Eu não sabia que tinham maquinistas mulheres e eu fui convidada para fazer a prova. A gente busca ocupar tantos espaços, busca abrir o leque, eu achei interessante. E vim ver de perto como é que era, e entrou no sangue, me apaixonei e hoje eu tenho loucura por isso aqui. Já são 70 mulheres maquinistas aqui na Supervia, num universo de 455 homens. Mas quando elas chegaram no ano 2000, eram apenas 5 mulheres que conduziam isso aqui. Mas elas conseguiram e há 18 anos não saem dos trilhos. E que trilhos! A malha ferroviária do Rio de Janeiro é complexa e extensa. São 270 quilômetros, 102 estações ao longo de 12 municípios. Para transportar os aproximadamente 750 mil passageiros por dia, o maquinista precisa conhecer bem por onde está passando. Por isso, o treinamento dura meses. O mínimo do treinamento é um ano e quatro meses, podendo estender, chegar quase a dois anos, para aprender sinalização. Durante o curso a gente não aprende só a condução, né? A gente tem a sinalização, a gente tem a via, tem o conhecimento de cada trem, que não é uma unidade só, são várias. Então a gente aprende a reconhecer, quando dá um problema, a gente precisa aprender a reconhecer para tentar resolver, para poder continuar a viagem. Ser maquinista para mim hoje é a minha vida. É a minha família que foi construída aqui dentro. A vida do meu filho mais velho mudou muito. Hoje ele está com 15 anos, quando eu entrei ele tinha 11. Então ele estudou junto comigo a sinalização, o ramal aprendeu a fazer o mapa de Santa Cruz. E o pequenininho, a gente mora bem próximo à estação do Sampaio, ele não pode ouvir um trem. Houve uma buzina, ele enlouquece, ele tem loucura com isso aqui. Com os olhos atentos para tudo o que acontece do lado de fora, os maquinistas precisam cuidar do que está dentro dos vagões. Eu acho que a maior dificuldade que a gente tem é a responsabilidade que a gente tem com todas as vidas que a gente transporta. As pessoas, quando veem que é mulher, acham interessante. Vem até a cabine e falam, nossa, uma mulher conduzindo, que legal. Cabine 1, Deodoro 151, dando partida a linha A, teste de rádio, sonorização no perante, cabine com o instituto. Bom dia. Quero estar aqui há 30 anos, olhar para trás e dizer, eu sou maquinista há 30 anos, fazer minha história aqui dentro, como eles fizeram, como eles fazem.